A primeira divisão, quem ainda não participa de licitação e, segundo, quem já participa de licitação. Então, anote aí a primeira divisão macro. Formas de abordagem para cliente que, um, ainda não participa de licitação, dois, cliente que já participa de licitação. Depois eu vou entrar nas formas mais peculiares aqui, na visão micro, dentro dessas duas vertentes maiores. Então, vamos lá. Primeiro, quando o cliente ainda não participa de licitação, você tem uma forma de abordagem. Porque muitas vezes, pessoal, quando você chega para um empresário, você chega para uma empresa e vai falar sobre licitação, às vezes ele nem sabe o que é a licitação. Olha só, vou contar um exemplo para vocês. Quando eu comecei lá atrás, na Viana, que a gente fazia, eu fazia parte de consultoria, de assessoria lá na Viana, como que eu fazia a prospecção de clientes lá atrás? Lá em 1999, era pelas páginas amarelas, pelas folhas amarelas. Lembra? Tinha as folhas amarelas que chegavam lá uma vez por ano, acho que era uma vez por ano, se não me falha a memória, que chegava lá. E a gente pegava aquelas folhas amarelas, aquelas páginas amarelas, e a gente entrava em contato por telefone, era a única forma. Aquela época lá, eu lembro que a internet estava começando, era aquela internet discada, que a gente nem conseguia usar. Para eu conseguir entrar na internet, eu lembro que eu ficava lá meia hora no meu computador, para conseguir conectar, de repente caía. Então, não tinha questão de e-mail, não tinha nada disso. Era tudo bem precário mesmo, bem na mão, manual, ali na unha. Eu fazia prospectão nas páginas amarelas e funcionava. Mas muitas vezes, quando eu ligava para uma empresa e perguntava, olha, você tem interesse, eu estou vendo aqui que você é do ramo aqui de material, sei lá, vende caderno, vende papel, papel sulfite. Eu queria saber se você já participa de licitação, se você tem interesse em participar de licitação. E eu lembro que teve uma pessoa que me atendeu, primeiro eu pedia para falar com o departamento comercial, eu perguntava para a pessoa lá, você quer participar? Aí a pessoa respondeu assim, licitação, mas será que isso daí está ligado ao Serasa e o SPC? Então, assim, muita gente ainda hoje não sabe o que é licitação, está totalmente uma oportunidade que todos os dias a gente tem licitações diariamente e a pessoa está desconectada, não tem essa realidade. Então, não passa pela cabeça da pessoa a questão que ela pode participar de licitação, que é...